Salve, salve galera! Tudo bem pessoal? Bom, antes de mais nada, quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Almerio Barros, Bruno Clash e Alex do site ClashBrasil.com.br Obrigado pela amizade, pelo apoio e pela oportunidade de estar aí com vocês. Bom pessoal, me desculpem aí pela ausência, mas essa correria nossa de cada dia tem dificultado que eu esteja aí mandando mais vídeos aí para vocês, certo? Mas vamos lá, vocês vão ver o ataque aí nosso tradicional Go Whip, Golem, Wizards e Pekka, né? Mas acredito que talvez seja o último vídeo aí dessa temporada, o último vídeo meu, né? Atacando por terra. Pois meus outros ataques, já depois dessa atualização de Halloween, a gente teve que estar mudando, né? Estou atacando agora aéreo, balões, lava e servos, né? Porque aquelas caveirinhas que surgiram aí na atualização têm dificultado, atrapalhou um pouco o nosso ataque, as tropas que estavam indo aí se direcionando ao centro, muitas vezes mudavam o seu trajeto devido a essas caveirinhas que saíam logo ao lado aí. Então eu precisei estar mudando aí nossa estratégia de ataque, nossa formação, estou atacando aéreo aí, vocês nos vão ver nos próximos vídeos, certo? Então vocês estão vendo aí meu último ataque, né? Uma coisa que eu não costumo estar fazendo é chamar as tropas do castelo, não sei nem porquê que dessa vez eu chamei, mas deu para vocês verem aí saindo uma lava e eu soltando o raio em cima que acabou não fazendo nem cócegas nela, né? Então vocês viram aí que o raio não tem efeito nessas tropas aéreas saindo do castelo aí. Mas um ataque que saiu bem, nosso famoso go-hip, né? Soltando os golems ali na linha de frente, os magos atrás logo na sequência e os pecs juntamente ali para poder estar ajudando na destruição. Fizemos aí as duas estrelas, nosso ataque, nosso objetivo alcançado. Então vamos partir ali ainda para o segundo ataque que tem ainda nesse vídeo. Garantimos aí 13 troféus nas duas estrelas, certo? Bom, uma vila aí que passou, teve em uso, uma vila meio complicada, as tropas acabam desviando muitas vezes e muita gente acaba errando. Vocês viram aí os golems saindo, os magos logo atrás, soltei os quebra-muros meio aleatórios ali para ver se tinha alguma bomba gigante, para depois estar soltando eles aí de 3 em 3, 4 em 4, para poder estar abrindo o caminho para as tropas estarem entrando. As construções já mais destruídas, as tropas, o caminho mais aberto ali, soltei os heróis, o rei na frente, a rainha logo atrás, para poder estar protegendo a rainha também. Uma fúria e um gelo na inferna ali para poder estar deixando que os quebra-muros abrem os caminhos antes que eles morram, né? O rei chegou ao centro, já destruiu o centro aos 44%. Um ataque aí bem sucedido também, ainda tinha uns 5 magos ali, né, que eu costumo estar guardando, caso alguma eventualidade, né, que a gente se atrapalhe de alguma forma, mas tudo certo. Bom, galera, foi mais um vídeo aí para vocês, espero que gostem, dê o like aí para a gente, obrigado pela visita, fiquem com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho